Crisian Felício de Oliveira, de 21 anos, foi preso pela polícia militar na tarde desta sexta-feira após realizar um furto a um estabelecimento comercial na Praça Cesário Alvim, no centro de Caratinga. Após subtrair um aspirador de pó, o suspeito evadiu do local. No comércio possui circuito interno de segurança e pelas imagens conseguidas, os militares fizeram rastreamento até a casa do autor. Através da rede de comércios protegidos, eles possuem um grupo de WhatsApp. Esse grupo de WhatsApp integram ele, todos os comerciantes do centro, pelo menos do centro da cidade de Caratinga. Foi mais célere a divulgação da imagem dele furtando e as características dele circularam no meio policial e ele já é conhecido como autor de diversos delitos. Foi rapidamente identificado, nós fizemos rastreamento próximo à residência dele, já localizamos ele e ele mesmo se disponibilizou a entregar o objeto, assim que nós mostramos a foto dele mesmo sendo reconhecido. Crisian já é velho conhecido no meio policial e, em meio aos fatos, confessou o crime e entregou o objeto furtado. Infelizmente ele viu que não havia saída para ele, ele entregou o objeto, a resfurtiva, e destacou aí que foi um momento de fraqueza e que, infelizmente, ele era o autor mesmo. O objeto foi recuperado, o autor foi preso. E aí Obrigado.